Bruno e Browner cantando mais um modão apaixonado aqui no Certo, hein? Festa! Seu sorriso lindo me acelera o coração Faz bater mais forte de tanta emoção Se eu pudesse estar pertinho de você Dizer o quanto eu te amo E preciso de você Se eu pudesse estar falando com você Matar esse desejo que sinto por você Toda vez que passo naquela rua Vejo na janela uma menina sorrindo pra mim Seu sorriso lindo me acelera o coração Faz bater mais forte de tanta emoção Se eu pudesse estar pertinho de você Dizer o quanto eu te amo E preciso de você Se eu pudesse estar falando com você Matar esse desejo que sinto por você Se eu pudesse estar pertinho de você Se eu pudesse estar pertinho de você Dizer o quanto eu te amo E sinto por você É o programa, Sérgio, tem festa nesses 24 anos de programa Nós agora estamos na casa dos 25, né? Já passamos 24 Ninguém quer ser 24, será por quê, hein? Gente, programa, Sérgio, tem festa, é muita moda e pouca conversa E eu quero trazer pra cantar bonito e apaixonado Matando saudade aqui no nosso sertão Os meus amigos Paulo Ricardo e Vinícius Os meus amigos Paulo Ricardo e Vinícius